Não tem sido fácil esta experiência de sucessivos confinamentos, nem para a música, nem para os músicos, mas agora com a primavera temos finalmente uma perspectiva de abertura e de religação com os públicos, a música e as peças. E, portanto, é a altura de deitarmos as mãos à obra e tocar uma grande obra. E, por isso, com uma orquestra de cordas vamos tocar a sernata de Tchaikovsky, que é uma das obras máximas da literatura para esta formação e que faz com que todos os compositores da esfera russa estejam num diálogo com esta obra desde 1880. Por esta obra ser tão conhecida e dispensar apresentações, pensámos que era interessante explorar precisamente esta noção do diálogo. E, por isso, entra a obra do compositor da Geórgia, Guia Cancelli, falecido há poucos anos, que, com quatro cartas aos seus amigos, para violino, solo e orquestra de cordas, estabelecerá um diálogo com os quatro andamentos da serenata de Tchaikovsky. Porque esta serenata e a música de Tchaikovsky são isso mesmo, são uma semente que fertiliza a terra criativa que vem do espaço eslavo, do espaço russo, a razão pela qual, no processo de ensaio, ao trabalhar com músicos que são artistas, que têm de refletir, têm de investigar, enriquecemos o nosso processo com filmes. Por exemplo, vimos um filme do realizador Nikita Mikhailkov, para perceber aquilo que pode ser a expressão de um artista no espaço soviético. E também vimos pintura, por exemplo, de Ilya Ryepin, para entender de onde vem esta música de Tchaikovsky. No seu todo, este é um programa curto, para ser tocado sem intervalo, que reflete também os tempos em que estamos, mas mais do que isso, reflete o compromisso da Orquestra Sem Fronteiras com uma equidade na representação de repertórios e de compositores que compõem a nossa programação, assim, dando-o a ouvir lado a lado uma das obras mais conhecidas e amadas da literatura e dando-a a descobrir, em primeira audição nacional, obras do compositor extraordinário que foi e é, Guia Cancelli. Tu não podes ser o Lúdum, tens que, a certa altura, ir embora. Tchau! Obrigado.